Bom, no meu último vídeo, você viu que eu fiz esses quibes aqui, e na hora de fritar, vocês viram que não deu certo, né? E daí, ele esborrachou, ficou cheio de óleo, não deu certo. Aquilo foi na sexta-feira de noite. Eu postei o vídeo pra vocês só no domingo, aí eu guardei essas aqui na geladeira mesmo, esses quibes aqui, certo? Os outros, eu dei pro cachorro mesmo, porque, gente, falar uma coisa pra vocês, eu enjoei, assim, do cheiro. Não sei se foi pelo cheiro que ficou aqui, e eu fui fazer, sujou tudo aqui, nossa, virou um bafafá aqui. E daí, eu comecei a passar mal também, nossa, eu não tava suportando o cheiro, não podia sentir o cheiro daquele trem. Enfim, o cachorro ali deu graça a Deus que ele comeu tudo, comeu os fritos e comeu os outros também, porque eu não posso nem ver quibes na minha frente. E esses aqui, eu vou apenas fritar pra eu ver se vai dar certo. Porque eu fiz a receita direitinho, sem errar nada. Na receita, não falava pra empanar, na receita não falava nada. E alguns de vocês me falaram isso, né? Ele deu uma escurecidinha aqui, depois desses dias, né? E sobrou esses quatro aqui, não comi nenhum não, viu gente? Porque perdi o apetite, perdi a vontade, apenas isso. E eu vou fritar esses aqui na gordura mesmo, pra eu ver se vai dar certo, gente. Porque não é possível, se eu fiz a receita direitinho, como que esborrachou daquele jeito? Vamos ver então. Eu vou fritar esses quatro quibes aqui, pra ver se vai dar certo. Já vai deixando um like no vídeo, inscreva no canal, se você não for inscrito, é inscrito. O cachorro agradece, porque foi ele que comeu os quibes e tudo. É só, gente, já coloquei aqui pra fritar. E já comecei a sentir exatamente o cheiro que Ninho fez enjoar de quibes. Foi esse cheiro que eu senti. Enfim, vamos ver se vai fritar, né gente? Coloquei só quatro aí também, numa panela maiorzinha. Certo? Vamos ver se vai dar certo. E eles ficaram dias na geladeira, viu gente? Já tá bom aqui, gente. Usei hoje uma técnica que vocês tinham me dado. De não ficar mexendo ele muito, gente. Até aqui, pelo menos esses. Olha. Esse aqui eu quase queimei. Vou deixar aqui esfriando um pouquinho. E depois eu vou partir. Mas pelo menos esses não se desentregaram. Por ser a primeira vez, tá? Ok. Ótimo. Bom, gente. Então, aqui está. Agora, já deu uma esfriadinha aqui. Deixa o like no vídeo, gente. Se inscrevam no canal. Ó. Vixe Maria. Esse aqui vai ficar duro demais, mas eu consegui abrir aqui. Ah, pelo menos isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. e isso aqui ficou foi duro demais ó não tá saboroso, não colocar um catipa aqui pra ver se fica melhor agora tá humm tem que pegar como experiência gente porque olha pra não errar nas próximas vezes porque vixe eu gosto de quibe mas eu fazendo e o outro esborrachou quando eu fiz na hora e comi na hora tá uma nota gente pra mim eu me dou nota 2 que não tá bom não gente não gostei não então é isso mas pelo menos fritar fritou né e não esborrachou eu que quase nem esborrachava aqui agora ó nota 2 pra mim mesmo tá 2 só isso tá ótimo esse grilo é insuportável gente e eu acabo com eles e eles volta tudo pra cá vai te irritando isso entra na sua cabeça que não sai esse cli 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 deles mas agora eu vou dormir que já tá tarde agora é meia noite 42 da terça-feira eu acho de noite é bem de noite boa noite não não é terça-feira não é quarta-feira não é quarta-feira porque já passou da meia-noite né mas então é noite da terça-feira tá certo tá Transcrição e Legendas Pedro Negri